Bom dia, bom dia Eita Bom dia Eita, de manhã chegou e disse Mamãe aqui, papai me Que era pra eu levar ele na escolinha de novo E o medo de parar o GPS Estamos certos por enquanto Botei o Spotify que ele gosta aí das musiquinhas E vou levar ele na escolinha Até já converso com vocês Olha aqui Pedindo manutenção, né Porque a 5 mil milhas a gente não conseguiu E eu vou passar aqui do lado Ver se dá pra ir sem marcar Tem uma Toyota do lado da escola do Itam Então vou passar ali e ver se dá Pra ir sem marcar Sempre marquei, né Sempre agendei Aí eu já aproveitei Olha os Rob Falken Quem sabe já saiu de carro trocado Aí eu passei na Troll Ah, eu falei um pouco sobre isso Que a gente pegou esse carro pra ser segundo carro Ele é pelado, né Não tem nada Não tem segurança Tipo de bright spot Aqueles avisos de ré O freio na frente Se for bater, sabe Aquele freio automático Tem um monte de segurança que não tem Que teria no R4 Eles são um carro bem maior A gente pegou pra ser segundo carro, né Então vamos ver Porque o nosso carro é 2021 ainda, sabe Então eles Ele não desvaloriza, sabe Eles nos oferecem Ele custa R$18,00 Eles pagam R$18,00 na troca R$1.000 a menos Do que o valor que a gente pagou no ano passado Então seria R$1.000 pra ter um ano andando com ele Na troca Então é um bom valor Ela vai perder quando trocar o ano, sabe Quando surgiu os 2022 Quando esse aqui for um ano atrasado Quando for 2022 de ano mesmo Esse aqui vai ser um ano atrasado Porque eles vendem esse carro Como semi-novo O certificado deles, né Então Eles vendem por R$18,00 e pouco Então Eu vou ali e olhar Vamos ver Se der Eu vou levar Eu tô levando a câmera Eu já vou olhar Os Rob4 Quem sabe não saia com o carro novo Vai ficar quase a mesma prestação Porque a gente já pagou um pouco desse Do financiamento Então sobra um pouco de grana Que vai funcionar de entrada Que nem sempre fez E a prestação do Rob4 Vai ficar quase igual Eu tô com três tanques De botijão de gás Atras vazio Um porta-mal Que eu ia comprar na volta E eu só decidi Porque é tipo Cinco, dez minutos Da escola do Ethan Deixa eu conversar com vocês rapidinho Antes de mostrar os carros Sobre o Ethan Sobre a fala do Ethan, né Que eu sei que muita gente pede Eu tenho uma bolinha De destaque no meu Instagram Que eu tenho mostrado O avanço dele E ele tem uma escolinha em português Todos os dias da semana de manhã E três vezes por semana na Fono, né E ontem numa conversa com a Fono Algo que a gente percebeu Que ele tá ficando muito frustrado Por não conseguir falar Porque ele tem apraxia de falar Não é só atraso de falar Então ele entende tudo Ele sabe Ele quer falar tudo Mas ele não consegue O cérebro mandar a informação Então ele não sabe falar a palavra E é isso que ele tá aprendendo na Fono Então não adianta tu ficar forçando ele Repete isso, repete isso A palavra inteira, sabe Mastigada Porque a boca dele não consegue falar Ele tem que aprender tudo isso Isso é a tal da apraxia Da fala Então ele tá numa fase muito frustrada Isso dói pra caramba Pra gente E a gente percebeu Que ele saiu bem mal da escola Esses últimos dois dias Bem triste Ontem principalmente Ontem ela disse que teve A pior crise de todas De birra, sabe E ela percebeu Que ele saiu muito mal da escola E são os dois dias Que não teve as fotos No aplicativo da escola Ele... E a gente entende Ele por não ser verbal Sei lá Não quer dizer que a gente não entenda Tudo que ele fala Ele fala com a gente Do jeito dele E a gente entende A gente sabe que ele não teve O Karatê que tem na quarta-feira E a gente não sabe porquê Então a senhora vai pegar Ele vai buscar ele hoje No meio-dia E vai perguntar essas coisas O que aconteceu Nesses últimos dois dias E aí na Fono dele A Fono disse que ele tava bem Difícil ontem E bem frustrado Se dizendo que ele era feio E ela disse Não, você é lindo Ele disse Não, não Feio Feio Então a gente não sabe Se aconteceu algo na escola ou não Se ele se frustrou Mas a gente percebeu Que ele tem se frustrado bastante Por não conseguir Falar as palavras, né E talvez Agora seja o momento De mudar pra inglês Pra escola em inglês Porque ele tá se sentindo Muito mal No meio de coleguinhas Na mesma idade Que falam tudo E ele não consegue falar E a escolinha Não sei se tá ajudando nesse ponto Ela ajudou muito em pontos De eles se misturar Com crianças na pracinha Sem precisar estar colado na gente Sabe Eu já falei muito disso Mas a gente tá vendo De botar ele numa psicóloga também E foda que eu já falei pra vocês Que aqui tudo particular e caro Vamos ver Tem uma psicóloga brasileira Que tem Que aparece nos Instagram Das mães aí Que esse natural é amigo A gente vai conversar Pedir indicações Se é boa uma brasileira Talvez botar ele Por menos uma vezinha Por semana Pra dar uma Uma ajuda pra ele Psicológica mesmo Pra ele não se sentir mal Porque é muito difícil Pra gente como pais Ver que ele quer falar coisa E tipo Ele evoluiu muito Sabe Ele fala muitas coisas Ele fala frases compostas De até 10 palavrinhas Do jeito dele Porque tem palavras Que ele não fala Tipo O eu Ele fala mi Não sei porque De onde ele aprendeu Mas ele fala mi O eu E outras coisas sim Sabe Por exemplo Chegamos Descemos lá embaixo O Olívio escapou De fazer um cocô Durante a madrugada Em vez de ter feito lá fora Que ela faz ficar sempre lá fora Mas às vezes Sei lá Uma vez na semana Faz lá dentro de casa Aí o Ita vai lá E fala tipo Olívia Do jeito dele Olívia Como é que ele fala? É um enrolado Um Olívia Sabe? Olívia Cocô Aqui Nham De comeu Sabe? Então ele consegue fazer Frases compostas Que ele não conseguia A gente extrafona Mas do jeito dele Ele ainda A evolução está indo Só que Como é um trabalho Demorado Difícil Ele está se frustrando bastante Eu queria comentar isso Muito mais Porque eu sei que muita gente Pergunta sobre E é um passo que a gente Talvez vá tomar Possivelmente De uma psicóloga também Talvez a gente consiga Um tipo de parceria Já que ela é brasileira Porque tudo é muito caro Sabe? A escola é particular A fone é particular O professor não pode Agora se for um psicólogo Vai ser particular também Mas é importante para ele Porque a gente está sentindo Ele que está se frustrando bastante De não conseguir algumas coisas A gente como pais entende A maioria das coisas que ele fala Mas imagina a escola Que não entende As palavras que são diferenciadas De ele Sabe? O quanto deve ser difícil, né? E aí A gente Além de falar com a fone Sobre o lançamento Da escola em inglês Ele quer muito voltar Para a escola em inglês Que ele adorava Era uma escola montessone, né? E é praticamente Um preço que essa aqui Então A gente vai fazer O processo de adaptação Onde É Acampamento de verão Que eles chamam É Não é acampamento de verão É É summer camp É acampamento de verão Mas é na escola mesmo Só com projetos especiais Durante o verão Que já vai funcionar Como uma adaptação Para ele voltar à escola No início do Letivo daqui Que é agosto, né? Bom Comentando isso Vamos ali na Toyota Ali, Tricorris Já estou sentado No lugar que não deveria estar O carro Não precisa de Agendamento Já está lá no 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 Serviço Lá das 5 mil milhas E a vendedora Vai pegar mais informações Para a gente olhar Robby Force Estou namorando isso aí Que ela vai puxar para fora Que é todo escurão É o XLE Premium E eu queria ver os híbridos também Só que a cor do híbrido É meio estranha O híbrido tem essa coisa azulado E a roda é menor Esse é mais completo, sabe? É de couro Tem teto solar É elétrico Tudo Tem todos os sensores Que a gente precisa Eu estou dentro do Rob4, gente Nem assinamos coisa ainda Já deixaram vir com o Rob4 Para buscar a Carol Eu estou optando por lease A oferta de lease foi muito mais agradável Primeira vez na vida que eu faço um lease Tem prós e contras Eu posso fazer depois um vídeo falando sobre lease Para explicar para vocês Tem muitos prós e contras Mas para a gente hoje Funcionou E eu vou fazer um vídeo obviamente dele Assim que der tudo certo Ele vai desligar o motor Quando para Segura Um botão abre aqui Automático Ai meu Deus Vou pegar a senhora Eu tenho que buscar o item Tudo em cima da hora Ele tem forno ainda Depois a gente tem que ir lá assinar os papéis aqui Para trocar de carro Trocamos Tchau pro Corolinha Bem-vindo Rob4 De volta Limpamos tudo Vai fechar Porque está bem Bem apertadinho aqui Com tudo no patamar Não deu Deu Não deu Deu Manual Manual Finalizando o vídeo Mostrando um pouquinho dele aqui por fora Eu vou fazer um vídeo completasso dele Mostrando tudo dele para vocês E O quanto a gente é apaixonado por esse carro A gente optou por fazer por leasing Pela primeira vez na vida Aqui nos Estados Unidos Fazendo leasing Eu conversei com duas pessoas amigas nossas Que já tiveram leasing Para saber bem Como é que é Porque basicamente Você pode me ajudar nos comentários também O leasing O carro não é seu É da Da Toyota Tu paga Um valor por mês Muito mais barato Do que uma parcela do carro Tu não tem teu crédito afetado Com uma dívida Do valor de um carro Um carro desse é 30 e poucos mil Então eu teria uma dívida De quase 30 e poucos mil Com uma entradinha Eu não tenho isso com o leasing Eu não tenho dívida nenhuma O pessoal não tem o carro Mas depois dos 3 anos É 3 anos de leasing Que é o valor tipo Um aluguel do carro Uma prestação Só que essa prestação É descontada do valor do carro Sem juros Então se eu chegar daqui 3 anos E quiser ficar com o meu próprio carro Eu posso pagar essa diferença Ou até mesmo financiar Essa diferença do valor do carro O saldo que eu devo do carro E ficar com esse carro para a gente É uma opção Eu sei que talvez não seja mais vantajosa Vai dizer o pessoal que trabalha com leasing Diz nos comentários aí Por quê? Porque eu estou pagando a desvalorização do carro É só o que eu estou pagando Eu dei uma entradinha Com a troca do nosso carro Que eles valorizaram muito Porque eu falei para vocês Pegaram praticamente o valor do carro Que a gente pagou um ano atrás Há 8, 9, 10 meses atrás Sei lá E a gente já tinha dado 5 mil milho E eles pagaram na troca Esse valor eu já tinha pago Um valor bonzinho dele Então sobrou o meu valor de entrada Que eu dei nesse leasing Que é o valor que tu perde Não perde porque é descontado do carro Eu dei uma entrada Eu posso ir lá e devolver hoje Esse carro para eles E pagar uma multa de 350 dólares Não quero mais o carro Ponto, acabou Não tenho carro Posso devolver Só que eu perco minha entrada Então esse valor diluído Em 3 anos de leasing A prestação é quase metade do financiamento É quase nada Estou pagando a mesma coisa do Corolla De financiamento Sem dar nada Para ter uma entrada desse carro Para ter um carro muito maior Muito melhor Muito mais completo Que eu vou mostrar no review dele E tem essa opção de comprar Ou não Ou simplesmente eu posso trocar Eu posso chegar daqui a um ano E trocar com eles esse carro Por um novo, sabe? Porque eu quero trocar Isso é uma vantagem do leasing Para quem troca de carro toda hora Tipo eu As duas pessoas que eu falei Fala muito disso, né? Tu faz o leasing E se tu troca de carro toda hora Que nem eu troco de 2 em 2 anos 3 em 3 anos É muito bom isso Porque tu só está pagando A desvalorização do carro É a mesma coisa que eu ter Esse carro financiado Chegar lá para trocar Eles vão oferecer Praticamente a mesma coisa, sabe? Até menos, na verdade Porque eu ainda dei o financiamento E tal Os juros, o financiamento Porque ele não tem juros no leasing Ou se tem é bem baixinho Bom, é isso Peguei ele Esse é o atual Estou muito mega feliz E eu vou fazer um reviewzão dele Mostrando todas as coisas que tem Porque ele é semi-completo Esse não é o tal do Limited Então o Limited tem duas coisinhas a mais Que esse nosso Porque esse nosso é o XLE Premium Que tem esse kit Premium Que eu vou mostrar para você No próximo vídeo Tá? Temos de volta Esse é Quem chegou até o final do vídeo Eu falei isso no meu Instagram Esse era o carro dos meus sonhos Quando eu cheguei aqui em 2009 Minha irmã tinha um E eu era apaixonadaço por ele Eu não tinha carro, né? Não dava pé Depois tive uma bicicletinha Eu comprei meu carrinho usadinho Bem velhinho E esse era o meu sonho de consumo Que quando eu comprei em 2016 O meu Era o meu carro dos sonhos E continua sendo Eu sou apaixonadaço por o Royal Ford É um carro que é barato Comparado a outros carros De mesmo estilo Ele custa 30 mil dólares Aí tu põe as taxas Empracamento Com uns 31 e pouco Quase 32 E o 35 O Limited, né? E o pessoal mandou ontem na live Que eu tava fazendo live na Twitch lá Que no Brasil Tava 200 e poucos mil dólares O mesmo modelo Então é o carro dos meus sonhos E a gente voltou pra ele Pra isso, cara A gente Cogita pagar Afinal do Leasing Se a gente perceber que Que vale a pena E ficar com ele Porque Tá completasso, cara A gente sentiu muita falta De muitos recursos dele Tá aí As rodas são maiores Esse pacote, né? Então A cor eu achei linda É isso, gente Espero que vocês tenham curtido O próximo vídeo vai ser um review completo Mostrando tudo que tem nele Todos os sensores de segurança Todas as coisas que não tem no outro Tintim por tintim Beleza? Isso eu lembro bem Que eu já fiz o outro também Se gostou dá joinha Compartilha no canal E volta depois